Ô música boa rapaz, ô merda Pode tocar a seguração, você vai querer ir lá É, dá pra apaixonar Não vou mais me submeter A ficar bendigando amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvi desculpas É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E aí quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo o teu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo o teu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo Canta fortaleza Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Eu cê é vaqueiro E que eu me rendo Eita menino Que eu vim É original É de cara demais E o palifor Ó Zé Comidou 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 Eita menino Quem gostou faz barulho aí Obrigado gente Eita menino